Vamos tocar nas vestes de Jesus pela fé, meu irmão! Vem comigo! Estou à beira do caminho e sei Que ele vai passar aqui E hoje eu não vou perder Já faz tanto tempo que ouço dizer Das curas que ele faz Está chegando a minha vez Cada minuto que passa Eu sei que ele está mais perto Já ouço a multidão gritar seu nome E eu vou entrar na multidão Vou estender a minha mão Suas vestes vou tocar É, nada vai me impedir Eu só vou sair daqui Quando me abençoar Estou à peira do caminho E sei que ele vai passar aqui E hoje eu não vou perder Já faz tanto tempo que ouço dizer Das curas que ele faz, está chegando a minha vez E cada minuto que passa, eu sei que ele está mais perto Já ouço a multidão, grita seu nome E eu vou entrar na multidão, vou estender a minha mão Suas vestes vou tocar É, nada vai me impedir, eu só vou sair daqui Quando me abençoar E eu vou entrar na multidão, vou estender a minha mão Suas vestes vou tocar É, nada vai me impedir, eu só vou sair daqui Quando me abençoar E cada minuto que passa, eu sei que ele está mais perto Já ouço a multidão, grita seu nome E eu vou entrar na multidão, vou estender a minha mão Suas vestes vou tocar É, nada vai me impedir, eu só vou sair daqui Quando me abençoar E eu vou entrar na multidão, vou estender a minha mão Suas vestes vou tocar Suas vestes vou tocar É, nada vai me impedir, eu só vou sair daqui Quando me abençoar Suas vestes vou tocar É, nada vai me impedir, eu só vou sair daqui Quando me abençoar É, nada vai me impedir, eu só vou sair daqui Quando me abençoar E eu vou entrar na multidão, vou sair daqui Digno de toda adoração e todo o meu louco És tu, dono da minha vida Te dou tudo o meu ser e tudo o que sou És dono do meu coração Estou seguro em tuas mãos Digno de toda adoração e todo o meu louco És tu, dono da minha vida Te dou tudo o meu ser e tudo o que sou És dono do meu coração Estou seguro em tuas mãos Fizeste tudo novo em minha vida Pra te adorar Sarou a minha alma e minhas queridas Pra te adorar Se você ainda não é, nem ser adorador Não há nada no mundo melhor do seu amor Se você ainda não é, nem ser adorador Não há nada no mundo melhor do seu amor Sarou a minha alma e minhas querida Eu, adorador do rei, eu sou Eu, adorador do rei, eu sou Eu, adorador do rei, eu sou Digno de toda adoração e todo o meu louco És tu, dono da minha vida Te dou tudo meu ser e tudo o que sou És dono do meu coração Estou seguro em tuas mãos Digno de toda adoração e todo o meu louco És tu, dono da minha vida Te dou tudo meu ser e tudo o que sou És dono do meu coração Estou seguro em tuas mãos Fizeste tudo novo em minha vida Pra te adorar Sarou a minha alma e minhas feridas Pra te adorar Se você ainda não é, vem ser adorador Não há nada do mundo melhor que seu amor Se você ainda não é, vem ser adorador Não há nada do mundo melhor que seu amor Eu adorador do meu 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 amor Adorador do meu amor Adorador do meu amor Eu, adorador do rei eu sou Eu dou a ele o meu louvor Adorador do rei eu sou Eu, adorador do rei eu sou Eu dou a ele o meu louvor Adorador do rei eu sou